Fala pessoal, bem vindos ao canal AR Tutoriais Bem pessoal, no vídeo de hoje, vou estar trazendo para vocês mais um pack de autoração de DVD Pra obra de foto de casamento Bem pessoal, os interessados, por favor, entram em contato aí nos comentários do vídeo E nesse pack vai ter um diferencial por questão do menu Que eu estou trazendo aqui, já no outro vídeo que eu lancei Ele não tinha o menu, só tinha só o PSD, que era do box, para ser editado lá no Photoshop E o slide para ser inserido as fotos lá no After Effects Pois bem pessoal, agora está o trio Então a produção aqui fica completa pessoal, espero que vocês gostem desse modelo O valor pessoal, vou deixar o mesmo valor De 20 reais Isso tanto pelo pack que eu tenho aqui Eu estou pensando até pessoal, em montar um blog Só para esses projetos de autoração de DVD Mas bem, por hoje pessoal, é só isso Como eu falei, vocês que trabalham na área de autoração de DVD Tiverem interesse, deixem aí nos comentários que a gente vai poder conversar melhor, tá bom? Então pessoal, um forte abraço a todos A gente se vê no próximo vídeo E aí E aí E aí Amém. 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 Amém.